Do Concórdia pro mundo, esse é o DJ Shadim do C Minha voz no MTG que ela se mole, vai, vai Quer dar um giro no MT-09, vem, vem Pede o que bota, bota e não se envolve, vai, vai Joga a bunda no alto e no Concórdia, vem Eu tô doidinho pra te ver, pelada na minha cama Só que antes de te fuder, vem Vou te chupar piranha, uma DJ do Colômbia Não pode faltar xoxota, churrascada na lajota Vou te levar nas alturas, rolê de 160, 38 na cintura Vai vir no tromba, que subota, tu joga e deita na cama Aquela que ela pede, desce gelo e ballantines no meu copo Fuma braba da C, sentada no meu colo Barricada tá fechada, se brotar na casa eu loto Faturando sem ter que usar 9 e nunca mais eu volto Faturando sem ter que usar 9 e nunca mais eu volto E nunca mais eu volto Porra e nunca mais eu volto Faturando sem ter que usar 9 e nunca mais eu volto Minha voz no MTG que ela se mole, vai, vai Quer dar um giro no MT-09, vem, vem Pede o que bota, bota e não se envolve, vai, vai Joga a bunda no alto e no concórdio, vem, vem Tô doidinho pra te ver, pelada na minha cama Só que antes de te fuder, vem Vou te chupar piranha, uma DJ do Colômbia Não pode faltar xoxota, churrascada na lajota Vou te levar nas alturas, rolê de 160, 38 na cintura Vim nó, tromba, que subota, tu joga e deita na cama Aquela pede, desce gelo e ballantines no meu copo Fuma braba da C, sentada no meu colo Barricada tá fechada, se brotar na casa eu loto Faturando sem ter que usar 9 e nunca mais eu volto Nunca mais eu volto